Tem aqui uma grande melancia Eia meu Quando é que vai explodir isso? Não saia! Já tem 400 ligas Mano, tu vai levar com isso na cara Não velho, vai explodir o bicho Bi Eu tô com muito medo Se vens medo eu faço isso Velho, eu tô com muito medo Você tá se afastando por quê? Por que isso pode arrebentar a minha cara? Isso não vai voar mano Venom, não me enganes pa A sério, não vai voar Venom, eu morei 20 anos na favela Vai dizer que em Portugal não tem favela Ai! Se eu subir ali, a cama elástica explode Eu acho que essa cama elástica não me aguenta É velho? Não Aguenta sim! Não, só vou se esse vídeo chegar a 60 mil likes Bora, bora, bora Já chegou, já chegou Fala ai pessoal, aqui é o Venom Extreme Trazendo um vídeo novo aqui no canal Eu já disse muito tempo que eu não faço a O que você ia fazer Bi? Mas por que você tá a gritar? Que que houve? No meio da minha intro Eu custo fazer a minha intro quando eu faço a intro O Bi ainda atrapalha, maldito Hoje pessoal eu quero fazer uma experiência Porque eu particularmente nunca fiz E quero ver como isso funciona Mano, eu quero ver essa grande explosão Explosão? Sim pessoal, eu acho que vai acontecer uma grande explosão aqui nesse vídeo Eu saí hoje de manhã com o Pi pra comprar algumas coisas E eu vou dizer, eu comprei 2 mil elásticos Ou como se diz no Brasil, 2 mil ligas de amarrar dinheiro Ligas de amarrar dinheiro Fazer aqueles montes de dinheiro Eu nunca vi um monte de dinheiro ao vivo na minha mão Deve ser legal ver um monte de dinheiro esse na mão Ok, pronto Comprei 2 mil elásticos pra colocar na melancia Vamos tentar arrebentar essa melancia com os elásticos Eu acho que na hora que ela arrebenta Ela dá um susto muito grande Porque a gente vai estar colocando o elástico E ela do nada vai dar aquela explosão gigantescamente gigante Eu vou mostrar então pra vocês galera tudo que foi comprado aqui Cara, na hora que eu saí da loja cheio de ligas O pessoal falou, caraca, esse moleque aí é maluco Pra que ele quer tanta liga assim? Será que ele tem tanto dinheiro assim pra amarrar? Não Tem aqui uma grande melancia E olha aqui pessoal, quantos elásticos temos aqui? Vamos colocar tudo pra baixo São 2 mil elásticos 20 pacotinhos de elásticos desse aqui Liga Comprei também uma caneta que eu quero fazer uma grande cara da melancia feliz A melancia vai estar sendo esmagada E vai estar sorridente com aquele orinho brilhando Eu vou fazer o primeiro teste agora pra ver se essa liga vai realmente caber na melancia Nossa esposa, eu tô muito bruto mano, eu tô muito bruto E eu acho que ela não tem abertura suficiente pra colocar na melancia, galera Ok pessoal, a liga fica presa na melancia Isso é muito importante Antes de chamar o Mano Pi Eu vou fazer um super desenho aqui na melancia Pra ela ser uma melancia feliz É uma melancia que vai morrer, mas vai morrer feliz Ganda melancia feliz a da língua Tá até babando aqui com a linguinha Eu sou muito artista, não sou que nem o Ronaldo Mas pronto, foi eu que consegui me safar Ok, tá tudo pronto aqui Vamos começar a subir e buscar o Pila Ele apareceu logo no inicio do vídeo lá em cima É só a gente subir agora e buscar aquele maldito Que isso? Eu sou o Flash Eu já cheguei aqui e eu vi E voltei logo Nós vamos estourar aquela melancia com ligas, mano Aquela melancia que buscamos, você sabe ver? Ok sim, bora, bora, bora Aqui tem uma cara e o canal Vocês estão como é que ela se chama? Escreva nos comentários, pessoal Como é que ela se chama, pessoal? Eu falei que ela vai sofrer, mas vai sofrer feliz Porque eu fiz uma cara bem feliz nela Temos que ser duas pessoas a abrir, mano Pensa quantas ligas aí? Tem duas Então vamos Duas já estão, pessoal É o inicio Vamos colocar de três em três De quatro em quatro Parece um futebolista A dizer Tá com uma fita na cabeça É o Brasil Mas tem que ser mais aqui em cima Exato Verde e amarelo É o Brasil É o Brasil Ela vai romper Vai voltar na nossa cara Ai Ai Só vai Ai meu dedo Meu Deus Mano Isso aqui vai levar muita liga Pessoal Comentem lá Se esta melancia não parece um Lee Sin Comentem lá É dizer que por isto aqui vai dar para fazer Ganda Sul Hum Tá ficando muito fixe, meu Tá ficando muito boa, mano Muito boa Mete duas em duas Eu acho que a gente está colocando muito grosso A pressão está espalhando O que que achas? É dizer que a melancia quer brincar conosco Vai Ai mano Pega Mano Dá muito medo Dá que se eu der Uma tacada Nessa melancia Ela vai parar até a lua Não, não Não Eu jogo Eu jogo Tá pronto? Tá Mostra para o pessoal É o Lee Sin careca Como podem ver Tem aqui uma careca em cima Mas sempre quem tem uma careca é sábio É Isto aqui é o Lee Sin Em nível 18 Ainda faltou tipo mais 40 níveis Para aquilo ficar mais potente Mas vejam só Isto aqui está a fazer muita pressão Ela já está ficando em funil mano Ela já está, sei lá Crescendo Cada pacote tinha 100 pessoal Já foram 200 ligas aqui Não foram não pessoal Foram 198 Porque eu rasguei duas Estou ali no chão Pronto Pronto É isso Eia meu Como é que vai explodir isso? Não sai A cena é que a gente está Já tem 400 ligas O Ronald Faz uma louca Fala quantas é que está sendo uma vez Meu tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser brutal Meu Deus Eia meu Como é que ela não explodiu ainda Eu não sei mano Como é que a soma de todas essas pressões Que é basicamente a nossa força toda Várias vezes Várias vezes Numa constante elástica Como que isso não explodiu ainda Pessoal Olha só como que ela está ficando mano Ela está muito imprensada Não velho Vai explodir o bicho Pi Pi para velho Vai explodindo sozinha Não vai conseguir manter isso tudo É muito Nossa velho Tem 20 para ir mais 30 Meu Deus Eu não consegui segurar aqui mano Agora vai Eia meu Como não estourou Como meu Isso é suposto estourar? Isso é suposto arrebentar mesmo mano É tu vai não sair daqui né Mano tu vai levar com isso na cara Não vou nada Colocamos as 2000 ligas aqui mano Não explodiu Vamos dar ele com alguma coisa na cabeça tipo Mas não explodiu mesmo Não mano Eu acho que está quase para explodir meu Mas não tem mais liga Desclasse Mano Tá Ah vai diz que dá Ah Não deu Eram as ultimas mano Eram as ultimas e não deu Eram as ultimas Ah desculpa meu Não consegui Não mano não tem problema nenhum Tem alguma coisa cortante Pra gente dar ali em cima assim Pau E a gente vê Espera ai Pegar um Eu não me quero Eu não me quero Eu não me quero Mas vamos cortar a melancia com o machado Sim E sabe o que que é isso? E o que que é isso? É o machado É o machado do Dora Vamos arrebentar isso aqui na grama então pessoal Eu vou até tirar os óculos pra poder ver bem O Pi ta se colocando em baixo da canela Eu to com muito medo Se vies medo eu faço isso né Velho eu to com muito medo O Pi ta se afastando por que? Por que isso pode arrebentar na minha cara? Isso não vai voar Sério Isso não vai voar Venom não me enganes A sério não vai voar Venom eu morei 20 anos na favela Vai dizer que em Portugal não tem favela Ai Foi uma bala perdida no pé do Pi Mano vou bater em Pera pera mas é com força 3 2 1 Eu vou falhar mano Ai caraca eu to com muito medo Vai vai Eu to com medo velho Vai Eu não consigo Nossa senhora Força 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 Oh Oh Onde é que são os elásticos Oh Olha ai Olha isso velho Olha o resultado disso Como Virou uma bola de golfe mano Só elástico Elástico Sério Olha isso que vixe Virou um novelinho de lã de gato meu Eu adoro brincar com novelinho de lã Dá pros gatinhos Ganda bola de elástico Eu to prendendo pra eles não saírem velho Essa aqui é uma bola de elástico cheio de suco Muito vixe meu Eu acho que tem um pedaço de melancia aqui dentro ainda Ei Hum Cheira bem Ali mas ela continuou te dando língua Ficou comentar mas dizem que fica Não disseste nada Não disseste nada Marca ai no vídeo o minuto que o Pi falou que isso aqui ia ficar igual uma bola Eu acho que não vai ter ninguém marcando Eu acho que o cheiro disse Falou não Ai cheiro É mano Olha isso Pi Olha como ficou isso mano Não não pega Não pega assim Não não pega Toma To brincar Toma pode pegar Tô chateado agora Ai Ai Na boa Ai 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 Tão Pi Na hora que eu virei vai aparecer já cai mano Eu acho que essa câmera elástica eu não me aguento É meu Aguenta sim Não Só vou se esse vídeo chegar a 60 mil likes Bora Já chegou Não 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 A 60 mil likes, eu pulo aqui nessa cama um minuto, mano. Quem quer ver o mortal aqui? O mortal, Pi, o mortal. Eu não sei dar o mortal. O mortal, Pi. Deixa saber. Ô Pi, o mortal pra trás agora. Não sei dar. Eu disse que eu ia morrer agora. Uma rechinada. Olha o resultado partindo a melancia aqui com o machado. A melancia ficou toda quebrada. Ficou essa bolinha aqui. Essa outra parte da melancia. Enquanto eu tô tentando terminar o vídeo, fica eles pulando ali igual tome moleque bobo, velho. Ao mesmo tempo. Vai, Charuto. Mortal, Charuto. Tem seu outro filho. Aí, moleque. Se eu subir ali, a cama elástica explode. Ficou aqui o resultado da nossa experiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receberem notificação de todos os vídeos que saem por aqui. Deixe o like. Isso é muito importante mesmo. Compartilhe com os amigos e comentem muito nos vídeos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Ah, moleque! Vem, vem, vem! Ihhh! Ganja, filho! Vai dizer que eu morri agora! Vai dizer que morrês! Oh my god! Pecado! Tá, tá, filho. Bora, bora, bora. Tá, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!